Bom dia galera, um bom dia de segunda-feira Eu tô dando um bom dia, viu meus amigos? Mas já é aproximadamente 11h30 do dia isso, beleza? Olha aí a colheita do amigo e parceiro de Boiaíra desses dias Quase que o que? Duas bandejas contendo 30 ovos cada, né? Só não tá completo porque tá faltando apenas dois ali É o que a gente completa hoje E ultrapassamos aí o limite de 60 ovos na mão Um fresco pra mandar pra qualquer lugar do Brasil Por gentileza aí, interessados Chamar o amigo e parceiro de Boiaíra no privado via WhatsApp 84 é meu DDD, o número é 999871167 Se possível eu vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Desde já, meu, muito obrigado aí a todos Curte aí galera, compartilha porque vocês sabem que o Boiaíra é firmeza, né? Comprou, chegou, recebeu e não tem safadeza de mandar o que não presta não Pelo contrário O que eu tenho aqui na cocheira eu divido com vocês aí O que eu tiro pra mim eu mando pra vocês A prova disso tá aqui, ó Nos ovos azuis aí que é o cruz do capa de revista Começou a botar de novo, portanto agora só tem um Vocês sabem que eu já mandei pra fora Como eu já tirei também 9, 10 pintas eu tenho Dos ovos azuis todos, filhos do capa de revista, beleza? No caso aí eu vou preparar um pacote aqui pra mandar pro cliente Que depositou agora pouco, às 10 e pouca Eu tô meio aduentado aí, mas se Deus quiser Amanhã, mais tarde da manhã eu estarei bem, se Deus quiser Um abraço, te o juro fofo rapora aqui Tchau